Opa galera, aviso rápido, entra no nosso servidor do Discord, Terraria Brasil, primeiro link aí dos comentários. E eu criei um Instagram novo, mano, então passa lá no meu Insta, segue lá que eu vou acabar postando uns negocinhos de Terraria ou da minha vida pessoal, caso você queira saber. Então vai lá, o Insta tá aí na tela e também lá nos comentários. E bora pro vídeo! Terraria sem dúvida é um dos jogos de sobrevivência que eu mais gosto. Mas assim como todo bom jogo de sobrevivência, a gente tem um inventário limitado. Especialmente no Terraria, que a gente tem muito item pra poder coletar. Quando a gente fica com esse inventário lotadão desse jeito, dá uma agonia, né cara? Mas nesse vídeo eu vou te ensinar uma forma de aliviar o seu inventário no Terraria, pra você ter mais espaço, tá? A gente tem umas formas de fazerem isso e eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos começar com o primeiro aqui que eu chamo de Inventário do Porco. O NPC Mercador, ele vem de um porquinho, que a gente pode comprar com ele, é bem baratinho. E com esse porquinho a gente pode ter um inventário extra, porque todos os itens que a gente guarda nele, depois que a gente quebra o porquinho, continua no porquinho. Sem falar que esse é um inventário privado. Então se você jogar no multiplayer, seus amigos não vão conseguir ver os itens que você colocar aí dentro. O único problema do porquinho é que você só pode colocar ele em plataformas ou em alguns objetos de decoração. Mas pra sanar esse problema, a gente tem um porquinho que voa. E a gente pode spawnar ele em qualquer lugar que a gente quiser, é só usar o item, que é maravilhoso, cara. Ele compartilha do mesmo inventário que o outro porquinho, então o que você colocar em um vai aparecer no outro. E esse porquinho que voa é facilmente dropado dos mobs da Blood Moon, tá? Daqueles zumbis de sangue ou daqueles bichos voadores de sangue lá. E se você quiser carregar um inventário um pouquinho maior, né, com essa mini bolsa que você pode usar, recomendo muito que você pegue esse item. Porém, se você não deu a sorte de ter uma Blood Moon no seu mundo pra acabar pegando o porquinho que voa, você pode dropar esse pet do Dark Clops, que basicamente tem o mesmo inventário que os porquinhos. Sem falar que ele não vai ocupar um slot do seu inventário e, por ele ser um pet, ele vai ficar te seguindo pra sempre, cara. Então é só dar uma clicada nele que ele já vai abrir o inventário pra você. Cara, isso é maravilhoso de verdade e é muito útil. Agora a gente tem outro item aqui que é um cofre. E esse cofre só pode ser obtido depois que você vence o esqueletron. Esse cofre, ele é vendido pelo NPC Mercador e ele tem a mesma função que o porquinho. Porém, ele tem um inventário diferente. Então se você tiver um porquinho no seu inventário e esse cofre, você basicamente vai ter dois inventários, cara. A única coisa triste é que você vai ter que ficar colocando o item no chão e abrindo pra pegar o item que você guardar lá dentro. Mas por praticamente um inventário extra, cara, isso daí não é problema nenhum. Seguindo a mesma pegada, galera, a gente tem um item que é vendido pelo taberneiro, cara, por 75 medalhões. Que é basicamente essa estrutura aí toda bonitona, que também funciona igual o cofre, tá? Você pode posicioná-la no chão e guardar os itens que você quiser, depois pegar e colocá-la no inventário que os itens vão continuar dentro dela. Ela só tem um tamanho um pouco maior que o cofre, né, quando a gente coloca no chão. Mas é um item, cara, que vai aumentar seu inventário, então é maravilhoso, velho. Ela vai acabar ocupando um slot do seu inventário, cara, mas não tem problema, porque você vai ganhar basicamente três barras de slot, cara. Então é maravilhoso. E agora pra fechar, a gente tem o melhor item do Terraria, na minha opinião, que é a Void Bag, né, ou a Bolsa do Vazio. A Bolsa do Vazio, galera, é o melhor item do Terraria, cara. Basicamente ela funciona igual o porquinho que voa, porém ela tem um diferencial. Você pode favoritar os itens dentro dela, os itens de efeito funcionam dentro dela. Então se você tiver algum medidor de profundidade ou algum item do tipo, ele vai funcionar dentro dela. Sem falar que quando você estiver com o inventário cheio e tiver a Void Bag no inventário, ela coletará os itens automaticamente pra você e mandará pra dentro da Void Bag, mesmo que você tenha o inventário cheio. Outra funcionalidade dela também é que se ela estiver no seu inventário e você colocar, né, pra guardar todos os itens rápido, até os itens que estão dentro da Void Bag vão ser guardados nos seus baús. E lembrando, se você quiser desativar a função da Void Bag, você basicamente só dá um clique direito com ela selecionada e, cara, ela vai fechar. Quando ela estiver fechada, todos esses buffs que a Void Bag dá não funcionam. A gente também tem um portal da Void Bag que a gente pode fazer, né, que a gente coloca no chão, mas basicamente ele não tem a mesma função da Void Bag, então não vale a pena fazer ele, cara. Mas a Void Bag em si vale muito a pena fazer. O crafting da Void Bag vai estar aí na tela pra vocês, ela é um item que não é comprado igual os outros, então você vai ter que fazer ela e ela é meio complicadinha de fazer, mano. Você vai ter que acabar matando o Esqueletron pra fazer ela, mas é bem de boa também. E é isso, essas são as formas que a gente tem de aumentar o nosso inventário no Terraria, cara. O que você achou? Curtiu o vídeo? Quer mais vídeo nesse estilo? Deixa aí nos comentários qual é o próximo tema que você quer. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixa um like e se inscreve no canal. Valeu, falou e fui! Fui! Fui!